e hoje é dia 7 de maio 2022 estamos aqui no sítio alguns pezinhos de café em consórcio com o ninho indiano uma área bem sombreada então um cafezinho aqui é só mesmo para despesas né para não ter que tomar um café com agrotóxico a gente quer mostrar aqui tá até sendo aplicado agora a gente quer mostrar que teve um ataque aqui de cercósfora e a gente já fez duas aplicações do sanap que é um fungicida é biológico carência zero da nimbrasil a gente quer mostrar isso aqui ó quando se aplica o sanap quando faz algumas aplicações né aí vai depender do grau que está o grau que a doença afetou a planta vai depender o número de pulverizações então aqui nós já fizemos duas e a gente quer mostrar isso aqui ó onde tal como diz o olho do pombo né a aplicação do sanap já foi feita duas hoje a gente está realizando a terceira oxida seca certo e aquele ponto onde estava amarelo a gente quer mostrar aqui ó olha só que interessante aonde já secou e aonde está por secar né a parte amarela aqui já já foi oxidado já oxidou aqui como vocês podem ver ó né partes que já oxidou partes que ele está começando a oxidar como aqui por exemplo ó certo então fungicida carência zero o ideal é se trabalhar preventivo né olha só que legal essa folha aqui ó olha só ele vem oxidando do centro para a extremidade olha aqui ainda tem um amarelozinho aqui na borda olha só certo então usando o sanap de forma preventiva não vai causar dano que chegou a causar dano né mas agora com três a quatro pulverização a gente vai resolver o problema olha só ele vem oxidando vem secando vem matando né a doença do centro para extremidade então aqui foi uma área que afetou bastante mas que ainda vai ter conserto olha só aí vem agora mês demais né já tá seco café tá bem sentido olha só tá na hora de colher já o cafezinho mas o sanap vai resolver o problema o ideal que se usa preventivo né para não atacar tanto como atacou mas olha só uma folha que já cicatrizou né ó aqui tem um ponto que ainda não ok então a gente vê claramente a ação do produto resolvendo o problema que é um problema seríssimo né da cafeicultura brasileira então entre em contato com a Anibrasil produto com carência zero né pessoal às vezes está com um problema aí na época da colheita não pode aplicar certo produto a Anibrasil resolve o problema aqui a gente quer mostrar olha só as brotações né já estão vindo todas limpas olha após duas aplicação do sanap agora fazendo a terceira hoje olha só tudo limpinho sem sintoma da doença aonde começou já tá oxidado aqui ó olha aqui no meu dedo aqui já oxidou já secou o restante tá limpinho mostrando que a planta já tá se livrando aqui fora da ação da ação da doença e a brotação nova tá vindo em perfeito estado